Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha avó já perguntou, que planta é essa meu amor? Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha avó já perguntou, que planta é essa meu amor? Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha avó já perguntou, que planta é essa meu amor? Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha avó já perguntou, que plantinha é essa meu amor? Vou porra a luta, mas também tô dedicada Em casa não falta nada, trabalho pra estudar Eu tenho alma de pipa voada Minha vizinha fala, faz, não consegue acompanhar Um dia eu vou poder falar toda a verdade A máscara que vai cair diante da sociedade Bang, bang Não me perturba, vou tacar fogo em mais um Só pra não ficar maluco Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Tô vendendo a grama da verdinha Amor